Chakras são centros de armazenamento de energia presentes no nosso corpo sutil. Todos nós possuímos sete chakras principais. Muladhara Chakra, Suadhisthana Chakra, Manipura Chakra, Anahata Chakra, Vishuddha Chakra, Ajna Chakra e Sahasrara Chakra. Todos os chakras são conectados a um órgão em particular. Se eles não estão alinhados e funcionando corretamente, os órgãos também são afetados, bem como nossas emoções. Alinhar os chakras periodicamente, mantendo o fluxo harmonioso de energia, é algo muito poderoso, que pode trazer equilíbrio físico, mental e espiritual. Através de terapias energéticas como o Reiki, a Cristaloterapia e até mesmo a Massoterapia, podemos alinhar e equilibrar esses chakras, levando-nos a uma vida muito mais plena e saudável. Ao utilizarmos cristais para alinhar os chakras, devemos sempre iniciar pelo Chakra Básico, ou Chakra Raiz. Ele se estende nessa região, para baixo, através do períneo. Muita gente pensa que ele vai para cima, mas não, ele vai para baixo, por isso é chamado de Raiz. Então, devemos colocar o cristal nessa região, é a região da energia do fórtex, ele funcionará muito bem. O próximo Chakra é o Chakra Sacral, ele fica mais ou menos dois dedos abaixo do umbigo. O próximo Chakra é o Plexo Solar, que fica no centro do abdômen. Basta colocar o cristal na parte mais alta do estômago. O Chakra Coronário é o próximo. Devemos colocar o cristal no peito, no local onde o externo e a clavícula se encontram. Para o Chakra Laríngeo, basta colocar o cristal diretamente na base da garganta. Já para o Chakra Frontal, devemos colocar o cristal entre as sobrancelhas, levemente acima. O último, e não menos importante Chakra, é o Coronário. Ele se estende do topo da cabeça em direção ascendente, para o céu. Como não conseguimos manter um cristal no topo da cabeça, basta colocá-lo na região do vórtex, que se estende até o céu. Caso você queira se aprofundar sobre chakras, nadis e o uso de cristaloterapia e reiki para alinhamento e equilíbrio energético, nós oferecemos um curso maravilhoso de reiki que comporta estes e outros assuntos na Udemy. Basta ir na descrição desse vídeo. Nós já deixamos lá os links para os cursos. Aproveite!